A polícia prendeu cinco homens envolvidos em roubos de carros para fazer arrastões aqui na cidade. Quatro deles foram presos na invasão Buritizal, na zona norte aqui de Manaus, onde o corpo do PM foi encontrado essa semana. A quadrilha agia sempre armada e era agressiva com as vítimas. Um segurou a porta traseira e apontou imediatamente uma arma para minha filha de sete anos e o outro apontou a arma no meu pescoço. Então, quando eu percebi que o de trás estava com a minha filha de sete anos e a outra de nove anos, eu me desesperei. Eu disse, por favor, eu não vou sair do carro, libera minhas filhas, libera minhas filhas. Segundo a polícia, eles roubavam os carros para fazer arrastões e depois abandonavam os veículos caso não conseguissem vender. Esses arrastões, eles roubavam drogaria, comércios, pessoas na rua. Então, várias ações dessa quadrilha na cidade de Manaus. Nós prendemos os quatro na invasão Buritizal da Nova Cidade, na quarta-feira. E o último, que é o Bismarck, que estava com o veículo roubado, foi preso ontem à noite. A quadrilha foi indiciada por associação criminosa. A polícia também apresentou outros 13 homens que foram presos durante a Operação Capital Segura. Um trabalho para tentar inibir o tráfico, roubos e homicídios na cidade, que já acontece há três dias. No total, até agora, foram presas 27 pessoas. A gente tem crimes aqui da mais alta monta, estupro, a gente tem homicídios que estão saindo de circulação também, pessoas que praticaram roubos, inclusive roubos a colégio. A ação envolveu policiais das zonas norte, leste e oeste. No caso específico da zona norte, nós temos prisões muito incidentes acerca de roubos em colégios, que há uma demanda social bem iminente. Em colégio desses 13, seis foram presos pelas equipes da zona leste. Desses três, um fato que chama a atenção foi que nós, as nossas equipes hoje, se concentrou ali no bairro Grande Vitória, mais precisamente na rua Londres. Nessa rua Londres já tinha uma grande demanda ali do bairro, da sociedade, em virtude do tráfico de drogas, roubos que ocorrem naquelas proximidades. Durante a operação, foram apreendidos revólveres de fabricação caseira e drogas. O analista judiciário e professor da UFAM, Apio da Silva Tolentino, é o novo superintendente da SUFRAMA. Ele foi escolhido pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. A nomeação foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Apio assume o lugar da ex-deputada federal, Rebeca Garcia. Por causa da correria da eleição tampão deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral resolveu suspender o cadastro biométrico. Quem não comparecer para o cadastramento até o próximo dia 7, não vai poder votar na eleição para governador do Amazonas em agosto. O TRE já recebeu 13 milhões de reais do Tribunal Superior Eleitoral para o primeiro turno da eleição suplementar, que vai escolher o novo governador do Amazonas no dia 6 de agosto deste ano. Hoje, nós estamos em plena fase de execução, contratos sendo licitados, depósitos de urna em plena atividade, com testes nas urnas eletrônicas. Cada zona eleitoral do interior do estado, bem como o chefe de cartório aqui da capital, já estão correndo atrás de seus mesários, ajeitando os locais de votação. Então, nós estamos 100% focados para a realização desse pleito. O TRE praticamente descartou uma eleição indireta no estado, aquela onde os deputados estaduais escolheriam o sucessor do ex-governador José Melo, que teve o mandato cassado por compra de votos. O órgão já trabalha na preparação das mais de 7 mil urnas eletrônicas que vão ser enviadas para o interior a partir do dia 16 do mês que vem. Nós vamos enviar as urnas para os municípios polos. A partir daí, as equipes do TRE se deslocarão para fazer carga nas urnas. O cronograma eleitoral também foi definido. A partir do próximo dia 12, começa o registro das candidaturas e as convenções partidárias. O candidato tem até o dia 19 para oficializar a participação. Do dia 20 até 4 de agosto é o tempo destinado para a campanha eleitoral. Mas por causa de toda essa pressão, o TRE adotou uma medida que pode afastar os eleitores deste pleito. Por causa do curto prazo da eleição tampão, o TRE decidiu suspender o cadastro biométrico. Os eleitores aqui da capital vão ter até o dia 7 deste mês para fazer o cadastro. Quem não fizer, vai ficar sem votar na eleição deste ano. O órgão disse que foi para não confundir as pessoas por causa do caderno eleitoral. Se nós continuássemos atendendo e esse eleitor, ele viesse a ser atendido no dia 10 de junho, por exemplo, ele poderia até regularizar a sua situação este eleitoral. Mas em compensação, não estaria no caderno de votação. Isso poderia gerar um desgaste futuramente quando ele fosse votar. Louise conseguiu fazer a biometria hoje. O trabalho e o estudo também acumula muito, né? Mas hoje conseguiu. Sim. O voto biométrico só é exigido em 10 municípios. Manaus, Careiro Castanho, Autazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Novairão, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. Os eleitores de outros municípios votam com o título normal. Quem ainda não conseguiu fazer o cadastro deve agendar o serviço no site do TRE. Três homens envolvidos no estupro de um adolescente de 16 anos foram presos. Um deles é acusado de cometer outros crimes aqui na capital. Douglas Carvalho, Paulo Henrique e Ronald Gomes estupraram uma adolescente no mês passado. Eles tentaram roubar a adolescente e logo depois abusaram dela. O crime foi na Cidade Nova, zona norte da capital. No caso, ele ameaça a vítima ou com faca ou dizendo que tem arma, leva para um terreno baldio e comete o estupro. Mas esse não foi o único estupro que Ronald cometeu. Segundo a delegada, outras duas meninas já foram vítimas dele. Uma em 2015 e outra em abril deste ano. A primeira vítima foi no ano de 2015. Foi uma menor de 12 anos de idade, em que o Ronald roubou o celular e após o roubo cometeu o estupro de uma forma bem violenta, chegando a esganar a vítima. A vítima ficou bem machucada, chegou a ficar desacordada. Segundo a polícia, Ronald cometia os estupros sempre no mesmo horário, entre meio-dia e meio-dia e meia. É porque nessa hora em que as meninas costumam sair das escolas. Mas, segundo a polícia, o alvo de Ronald não era apenas meninas menores de idade. Conseguimos conversar com três vítimas maiores, idades variadas. Tem até uma idosa, que ele chegou a estuprar uma idosa. Foi feita a representação pela prisão preventiva e, de forma célere, o juízo da primeira vara criminal concedeu a referir o pedido. O trio vai responder por roubo e estupro. Depois do intervalo, sobe para 34 o número de municípios do Amazonas atingidos pela cheia e 15 pessoas estão envolvidas na morte do policial militar na Zona Norte. Dessas, quatro já foram presas. Três adolescentes apreendidos. Já, já, os detalhes. Três adolescentes. Um, seja, o pessoal. Três adolescentes. Três adolescentes. Três adolescentes. Obrigado.